Cuidado você que acha que um gestor profissional de investimentos consegue ter uma maior rentabilidade que você, porque isso não é verdade. Exatamente isso. Se você investir por meio de fundo, se você terceirizar os seus investimentos, aceita uma rentabilidade menor que a média, aceita uma rentabilidade menor na Bolsa de Valores. Porque você, independentemente da sua profissão, da experiência que você tem com números, você consegue ter uma rentabilidade maior do que a de gestores profissionais. Se você quer saber o porquê disso, isso que eu vou te mostrar nesse vídeo até o final. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você vai precisar usar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Investidor sempre em alta. Uma pessoa comum que investe na Bolsa e consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas da Bolsa de Valores. Mesmo que nunca tenha investido na vida antes, sem precisar saber nada sobre números. E o tema do nosso episódio de hoje é por que terceirizar os teus investimentos vai derrubar a sua rentabilidade na Bolsa de Valores? Vinícius, você está de sacanagem com a minha cara. Você está me dizendo que eu, uma pessoa comum, que trabalho numa profissão que não tem nada a ver com a Bolsa de Valores, nada a ver com o mercado financeiro, vou conseguir ter uma rentabilidade maior que um especialista do mercado financeiro? Vou. Isso é o que eu estou te afirmando. E eu vou te comprovar isso. Eu vou te mostrar por que isso acontece. Que não é uma lorota, ah, eu consigo mais. Uma frase motivacional, você consegue ir mais longe. Não, você consegue ir mais longe porque é óbvio e você vai entender. Só que as coisas óbvias, elas só são óbvias depois que a gente enxerga. Antes de a gente enxergar, a gente não consegue ver que aquilo era óbvio. Mas depois que a gente passa a ver que algo é óbvio, nossa, parece que aquilo sempre existiu, parece que foi sempre tão simples. E a gente não enxergava antes. Mas, hoje eu vou te deixar isso muito bem claro, tá? Eu quero te fazer uma pergunta, antes de mais nada. Fecha o olho agora, confia em mim. Confia no processo, confia em mim. Fecha o olho agora e eu vou te falar uma palavra. Eu sei que você está com o olho aberto. Fecha. Sério, fecha. Eu vou te falar uma palavra. Essa palavra se chama investidor ou investidora. Bolsa de valores, mercado financeiro. O que você enxerga? Se você é como a maioria das pessoas, você não enxerga uma pessoa comum como você, se olhando no espelho, saindo para ir visitar um amigo, indo assistir Netflix. Geralmente você enxerga o quê? Cenas de filmes. Você enxerga um banco de investimentos, você enxerga pessoas de terno, pessoas com traje social, você enxerga pessoas gráficos, várias telas. Olha que loucura, eu preciso de várias telas para investir na bolsa. Não precisa de várias telas, uma tela basta. Pode ser de celular ou de computador. Tanto faz. Mas, basicamente, a gente tem essa imagem hollywoodiana, essa imagem do filme. Do filme patrocinado por instituições que querem que você pense justamente isso, que é complexo. No fundo, lá no fundo, no fundo, você tem uma crença. Essa crença é de que Bolsa de Valores é para especialista. Bolsa de Valores é o quê? Bolsa de Valores é complicado. Bolsa de Valores é complexo. É para especialista. Você tem essa crença de que investir é complexo, é só para especialista? Porque isso, essa crença, é justamente a origem que faz a maioria das pessoas seguir recomendações. E seguir recomendações de alguém, tá? Ou essa pessoa fica contando com o INSS, vou me aposentar pelo INSS, vai dar tudo certo e deixa o dinheiro parado na poupança. Ou essa pessoa faz o quê? Ela vai lá e confia num banco, por exemplo, porque tem uma relação há mais tempo com o banco. Aí vai lá e investe numa previdência privada. Ou você pensa assim, ó, bom, eu não confio no banco. Tem muita gente falando que o banco, ele vai me oferecer os melhores produtos para ele, não os melhores produtos para mim. E aí você vai para onde? Para a corretora. Aí você confia nas recomendações do assessor lá da corretora. Porque você acha que a corretora vai te salvar do banco, que o banco é o malvado e a corretora vai te salvar do banco, é a salvação. Aí a corretora vai te recomendar investir em fundos, fundos multimercados, fundos de ações. Se você entende que o banco, ele tem objetivos próprios, ele tem metas próprias de venda e que ele está, sim, bastante interessado em ele conseguir aumentar o negócio dele, por isso ele precisa fazer vendas de produtos, não necessariamente que seja melhor para você, mas o que é melhor para eles, bater as metas deles, você passa para a corretora. Quando você entende que a corretora virou um novo banco, porque ela faz exatamente a mesma coisa, tem o mesmo modelo de negócio hoje, é o mesmo processo, exatamente o mesmo, você passa a confiar em empresas de recomendação de investimento, porque acha que elas vão te salvar das corretoras. Só que na verdade, você está indo tudo para o mesmo processo, porque uma empresa de recomendação de investimento, basicamente, ela precisa te manter pagando eternamente uma taxa, uma tarifa, uma mensalidade, um valor, e por isso, essa empresa gira muito os investimentos, toda hora está mudando, investe aqui, agora aqui, agora lá, para justificar para você que você continue pagando, imagina, se uma empresa de recomendação te recomendar um investimento, ou dez investimentos, ou quinze investimentos, e não falar mais nada por dois anos, o que acontece? Por um ano, por seis meses, você vai ficar assim, ó, tá, mas era isso? Então eu não preciso continuar pagando. E aí, girando muito a carteira, você paga mais imposto, você paga mais taxa, você perde mais tempo investindo. E por causa de todo esse cenário, você acaba tendo uma rentabilidade menor do que poderia se investisse por conta própria. Geralmente, a gente passa por esse fluxo, por esse processo. As pessoas que são mais reticentes em desconfiar do padrão, do modelo mais tradicional, ficam contando com o INSS, tá, e não percebem, não se dão conta disso aqui, ó, que eu vou te mostrar na tela agora. Não se dão conta disso aqui, ó, do rombo previdenciário. Você já ouviu falar nesse tal de rombo previdenciário? Bate recorde e avança para 318 bilhões em 2019. Olha só, peguei aqui dados dos últimos quatro anos sem contabilizar o ano de 2020, tá? O que acontece nesses anos que a gente já tem os dados consolidados? A gente vê que ano após ano, a Previdência Pública dá prejuízo e prejuízo crescente, cada vez maior. Até quando isso vai durar? Quando que isso vai estourar? Até quando você vai confiar em algo que dá 300 bilhões de prejuízo por ano? Por ano, sendo que seu dinheiro tá lá. É claro que ninguém deve contar somente com o INSS. Tô dizendo que tem que parar de contribuir pro INSS? Não, não tô dizendo isso. Agora, até porque não dá, né? É algo obrigatório. Então, contar com isso pra aposentadoria, Deus me livre. Deus me livre. Por quê? Romba atrás de rombo, uma hora isso vai explodir. E as coisas, as regras vão mudar. Ah, Vinícius, já mudou. Se mudou e tá ruim, será que não tem que mudar mais? E vai mudar várias outras vezes. Então, contar com isso aqui é o maior risco que qualquer pessoa pode correr. Só que tem aquelas pessoas que contam com isso aqui ou não contam e ficam onde? Na poupança. Só que olha que louco, olha que louco. Hoje tem mil e vinte e seis bilhões de reais investidos na poupança. Ou seja, tem mais de um trilhão de reais investido na poupança hoje. Quanto que rende a poupança hoje? 1,4% ao ano. 1,4%. Tudo no supermercado sobe muito mais que 1,4%. O combustível tá subindo muito mais que 1,4%. E o meu dinheiro, eu tô perdendo dinheiro de forma real se eu tô com dinheiro parado na poupança. Só que tem mais de um trilhão de reais na poupança. E aí, aquelas pessoas que veem esse cenário, poxa, eu não vou ficar na poupança, eu vou investir diferente. É o que acontece? Muitas vão pra previdência privada. Só que quando a gente olha aqui o cenário da previdência privada, dá uma olhadinha aqui na minha tela agora. No primeiro ano da reforma da previdência, o CDI, que é o indicador de rentabilidade média dos investimentos de renda fixa aqui no Brasil, ultrapassou oito dos dez maiores fundos de previdência. Então, se você investe em previdência, se você conhece alguém que investe em previdência privada, ou melhor, tem seu dinheiro parado na previdência privada, dá uma olhada. A média da renda fixa bateu oito dos dez maiores fundos. Dá uma olhada na rentabilidade. Histórica desses fundos aqui, estão os dez maiores, olha só. Aqui tem 21 bilhões de reais, aqui tem 38 bilhões, 39 bilhões, 34 bilhões. Somando essa brincadeira aqui, desses dez, vai lá na casa de 200, 300, 400 bilhões de reais das pessoas. Sendo que só esses dois aqui tiveram uma rentabilidade maior do que a média da bolsa. Mas nenhum teve uma rentabilidade maior do que a inflação. Nenhum teve uma rentabilidade maior do que a inflação. Então, claramente, as pessoas que estão com dinheiro na previdência privada, estão vendo o seu patrimônio derreter, estão vendo o seu patrimônio diracerar. Porque o rendimento delas é menor do que o quanto sobe os preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Entende? A importância. Aqui já estou começando a te mostrar a importância de você investir por conta própria. Na previdência, não é o caminho. INSS, não é o caminho. Poupança, não é o caminho. E agora, tem aquelas pessoas que fazem o quê? Pensam o seguinte. Eu sou enfermeiro, sou advogado, sou comerciante, eu sou empresário, sou veterinário, sou médico. Poxa, sou fisioterapeuta, sou dentista, sou várias profissões. Qualquer profissão que não tenha nada a ver com o mercado financeiro. Algumas vieram na minha cabeça agora. Eu não tenho capacidade, porque esse negócio é para especialista. E aí, quando você vem olhar a realidade sobre os especialistas, você fica de queixo caído. Absolutamente queixo caído. Por que fica de queixo caído? Deixa eu te mostrar aqui na minha tela agora. Nesse dado que você vê aqui na tela, dá uma olhada. Isso aqui é dados de 2017. Só 58% dos fundos de investimento em ações aqui do Brasil renderam acima da média da Bolsa. Esse índice Bovespa é um índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. Então, basicamente, é um cestão, é um bolsão com o que tem várias ações, que tem as ações, na verdade, das maiores empresas. E aí, ele vê esse índice Bovespa, vê quanto na média está subindo o preço das ações brasileiras. E lá dentro desse índice Bovespa, ele considera o quê? Duas coisas. Ele considera o tamanho da empresa e considera o volume de negociação. Quantas pessoas estão comprando e vendendo ações dessa empresa. Não considera se a empresa é boa ou ruim. Não considera se a empresa dá lucro ou prejuízo. Não. Só importa as que são maiores e tem mais volume de negociação. E dentro desse bolo, imagina que tem um saco, enfiaram um monte de coisa dentro ali. Um monte de empresa. Pegaram as maiores. Vem pra cá. Beleza. Vamos traçar uma média. Show. Tem empresa quebrando dentro desse fundo aqui. Tem empresa quebrando dentro desse indicador, desse índice de rentabilidade média das ações. E só 58% dos fundos de ações renderam acima do Ibovespa 2017. Dá uma olhada aqui. Em 2018, só 4 em cada 10 fundos de ações renderam acima do Ibovespa em 2018. 40%. 40% rendeu mais que a média da bolsa. E aqui no Brasil a gente tem dados mais ano a ano, dado anual. Não tem um dado com mais histórico. Só que esse índice Ibovespa, esse índice Ibovespa, dentro dele tem ações de empresas, deixa eu te mostrar aqui, ó. Que já quebraram nos últimos anos. Dá só uma olhada aqui, ó. Do auge à ruína, Brasil Farma é a oitava empresa a deixar a bolsa por falência. Há uma fila de pelo menos 19 empresas de capital aberto lutando pra não ter o mesmo destino da rede que enterrou o sonho de liderar o seu segmento. Então tem empresas na bolsa, ó, ela tava no auge, ela tava dentro do índice inclusive. E ela foi a falência. E ela é a oitava empresa a decretar falência. Tem várias outras que tão em maus lençóis, só como não tem uma seleção qualitativa, que mede a qualidade da ação, tá tudo dentro daquele bolo. E os fundos de investimento não batem a rentabilidade média das ações. Lá nos Estados Unidos a gente tem um estudo maior, um estudo com horizonte de tempo maior. Que na verdade foi uma aposta. Esse cara aqui, chamado Warren Buffett, ele ganhou 2 milhões de dólares com uma aposta que foi feita 10 anos atrás. Que no caso aqui era uma publicação de 2017. Mas o que aconteceu, ó. Warren Buffett é o maior investidor de todos os tempos, tá. E ele, em patrimônio, e ele em 2007 fez uma aposta de que o índice S&P 500. O que é esse índice S&P 500? É tipo o índice Bovespa, só que nos Estados Unidos. Um índice que calcula a rentabilidade média das ações americanas, tá. E ele falou, ó, eu vou apostar aqui na média esse, as ações da bolsa, na média vão subir mais do que os hedge funds. Que são os fundos mais conhecidos lá fora. Que são os fundos equiparados, não é exatamente igual, é equiparados aos fundos multimercados aqui no Brasil. E ele apostou com um monte de gente, só que muita gente não queria apostar essa quantidade, essa cifra de dinheiro. E só teve um gestor que aceitou, o Ted Sides. Só que, o que que aconteceu? Olha só. Vamos ver o resultado dessa brincadeira aqui. Ó, somente o Ted Sides que aceitou fazer essa aposta com ele. Passados 10 anos da aposta, os 5 fundos de Sides, ele selecionou uma carteira de fundos, ganharam apenas 2,2% ao ano desde 2008, em comparação com mais de 7% ao ano da rentabilidade média. Da rentabilidade média das ações. Percebe que não é só no Brasil? Percebe que não é só com a gente? Percebe que existe um padrão, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer outro país, existe um padrão que faz as pessoas conseguirem ter uma rentabilidade. Primeiro, existe um padrão que faz os fundos de ações, os hedge funds, terem uma rentabilidade menor que a média. E, naturalmente, uma pessoa, ela pode investir na média e ela pode ter uma rentabilidade coerente com a média. Ela não precisa investir num fundo pra ter a maior chance de render menos que a média. Ela pode investir na média. Só que, na média, tem aquelas várias empresas que vão à falência no meio do caminho. A rentabilidade que eu tenho investindo na média é horrível. É muito ruim. Entende? Eu posso, se eu tiver terceirizando meu investimento e investindo em fundos, vai ser abaixo da média. Eu posso investir na média ou eu posso investir por conta própria, que aí eu tô um degrau acima. Mas, Vinícius, como que eu tô um degrau acima se eu tenho uma outra profissão, se eu não sou especialista do mercado financeiro? Me explica melhor essa história porque não tá fechando. Não faz sentido na minha cabeça. Olha só, antes de eu te explicar isso, deixa eu te mostrar o caso do Rodrigo, o caso completo do Rodrigo, ele que viveu essa experiência na prática. Ele vai conseguir te explicar, inclusive, melhor do que eu vou falar todas as palavras a partir de agora. Dá uma olhada no resultado dele. O que eu posso dizer em termos de investimento que eu tinha, às vezes, ter um bom relacionamento com a minha gerência no banco, eu sempre fazia por recomendações. Então, é mais assim, sem nenhum direcionamento. Mas, por recomendação mesmo. E acreditamos que a própria equipe do banco teria um melhor resultado pra mim, né? Que terceirizando isso, eu conseguiria ter um melhor resultado. Então, esse era o meu pensamento. Mas aí, tu já tinha investido na Bolsa ou ainda não? Sim, eu já tinha, mas através de fundos de investimento. Ah, tá. Diretamente ainda não? Não. Depois que eu investi nos fundos de investimento, foi quando eu abri conta nas corretoras e comecei a especular, mas sem nenhum propósito também. Mas era por recomendação do próprio banco ou recomendação da internet, assim, de venda da internet? Por recomendação do próprio banco, sim. Ah, eles soltam os relatórios, né? Sim. E aí, pra entender como funcionava, tentar, de alguma maneira, criar uma sistemática aí, eu pegava a recomendação do banco e tentava fazer um investimento paralelo pela corretora pra ver como ia se comportar. Então, eu tava meio nesse sentido. E como é que tava o resultado disso? O que que te despertou a vontade de aprender a investir por conta própria? Porque até esse momento, investir é por meio de fundos de investimento, né? O que que te despertou essa vontade? Não, eu preciso aprender. Então, Vinícius, o que mais me fez me despertar foi a questão, assim, da rentabilidade, porque, assim, não chegava a ser negativa, mas era muito baixa. Às vezes, não compensava eu ter todo esse trabalho, eu já preferia ficar na renda fixa. Entendi. Eu estava na rentabilidade que eu tinha, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muita trava, né? Que, às vezes, me barrava em poder ter todo esse manuseio que tenho hoje. Então, isso me segurou um pouco. Isso me fez, assim, até eu conseguir me libertar dessas travas pra poder dar um passo adiante. Sem dúvida nenhuma, o programa foi excepcional. Ah, que show. Que tipo de trava, assim, que tu tinha? Se puder falar um pouco mais sobre isso. Olha, assim, né? Tipo, medo de investir. Medo do novo, né? Porque, por mais que você tenha uma mínima noção, você não tem um sentido. Você não tem uma direção. Então, quando você não tem uma direção, é difícil você assumir um comando que você não sabe qual comando você vai dar, né? É, com certeza. Então, aí, toda a sistemática, os ciclos de mercado, que... Pra falar que eu não vi nada, eu vi, mas muito vago. Então, não tinha aquela clareza toda. Então, isso acaba trazendo a insegurança, né? E, em cima disso, às vezes, o conforto de você ter isso na mão de um gestor era aquilo que tranquilizava. Eu vou terceirizar isso e vou deixar na mão do gestor, né? Mas, toda instituição tem um interesse próprio, né? Só conseguir ter essa clareza mesmo nisso, quando eu terminei o programa, que eu fui pra prática e eu precisei sentir, falar, não, agora eu sei o que fazer. Anteriormente, o índice baixava, eu desesperava. Nossa, e agora? Eu vou sair porque eu vou perder tudo. Subia, nossa, que legal, né? Então, a gente ficava oscilando junto com o índice, vamos falar assim. E, hoje, com muita clareza, hoje tem uma instabilidade, eu vejo uma... Hoje, consigo ver na prática uma queda como uma oportunidade. Eu iniciei, eu finalizei o programa no final de setembro. E eu implementei o método no início de outubro. Eu tive uma rentabilidade de 10%. Bah, que show. Outubro, novembro e dezembro, três meses. Sim. Bah, que joia, né? Isso vai dar o quê? Sete anos da poupança? Inclusive, passando por momentos de queda também, nesse período. Bem produtivo e, assim, o mais importante de tudo é a tranquilidade, né? E você ter que poder se desprender. Foi até o que a gente comentou na outra live. A tranquilidade não precisar estar acompanhando notícias, sabendo o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer, né? Eu acho que o principal de tudo é o foco traz o resultado. Já te mostrei vários pontos, já te mostrei dados, já te mostrei o Rodrigo, agora o caso do Rodrigo, que ele pensava em investir por meio do banco porque achava que ia ter maior rentabilidade. Mas ele consegue perceber que, na verdade, o banco tem interesses próprios. Então, não necessariamente o banco, a corretora. Como que eles são mais remunerados? Esse é o modelo do negócio dele, não cabe a gente julgar. Mas eles são remunerados por aqueles fundos que estão com dificuldade em vender. Poxa, eu não estou conseguindo vender o meu fundo de investimento. Se eu não estou conseguindo vender, eu vou pagar uma comissão maior para o fundo ou para a corretora. E, naturalmente, esses vão ser os fundos mais oferecidos. Aqueles que não são os melhores. Geralmente, que são os piores. Não vou passar uma régua e dizer que todas as pessoas fazem isso, mas é o que a gente vê na grande maioria das vezes, com base na experiência que eu tenho com os meus alunos. Outra coisa, mesmo os fundos bons foram escolhidos por um grande investidor, não ultrapassaram nos Estados Unidos a rentabilidade média das ações americanas. Aqui no Brasil, mesmo pegando todos os fundos de investimento, poucos ultrapassam a rentabilidade média. Então, além de existir o problema do conflito de interesse, das metas que existem no banco, na corretora, e é o modelo de negócio deles, tem a questão de que os fundos realmente rendem menos. E eu quero entrar nesse ponto especificamente, para te explicar por que é totalmente normal que os fundos de investimentos rendam menos do que você investindo por conta própria. Não é só normal, é esperado. É algo natural. Por que é algo natural? Eu quero me aprofundar nisso para que você entenda. Por que fundos, em geral, por que previdência privada rende menor do que você investindo por conta própria, quando você sabe o que está fazendo, quando você aplica o método investidor sempre em alta. Olha só, os fundos de investimento, eles têm dois tipos, a gente pode categorizar de várias maneiras diferentes, né? Mas eles têm basicamente dois tipos. Fundos ativos e fundos passivos. Tá? Fundos ativos e fundos passivos. Esses fundos ativos, eles buscam superar a rentabilidade de um determinado indicador. Então, por exemplo, eu te falei sobre o índice Bovespa, que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, tá? Então, um fundo ativo, ele busca ter uma rentabilidade acima do índice Bovespa. 58% conseguiu em 2017, 40% conseguiu em 2018, né? Equivale, por exemplo, um fundo ativo era aquele, aqueles do Ted Sides, que queria superar o S&P 500 que o Warren Buffett escolheu. Então, ele quer superar. O fundo passivo, ele quer somente acompanhar. Tá? E aí, um exemplo de fundo passivo, um fundo cambial. Poxa, quero investir em dólar por meio de fundo de investimento. Invisto em um fundo cambial, porque aí ele vai acompanhar. O objetivo dele é acompanhar a valorização ou desvalorização do dólar, tá? É um exemplo. Um exemplo de fundo ativo é fundo de ações, que quer ter uma rentabilidade maior do que a média, tá? Outra coisa que a gente pode categorizar também, os fundos de investimento, é por tipo de investimento. Não é por gestão, se é ativo ou é passiva. É por tipo de investimento. Que aí existem os fundos de renda fixa, existem os fundos de ações, existem os fundos multimercados, que vai ser um mix de ações, renda fixa e outros tipos de investimento. E os fundos cambiais, que são esses fundos de investimento em moedas, tá? Dentro desse escopo aqui dos fundos, eu quero dar uma atenção maior e te explicar agora por que é natural fundos de ações terem uma rentabilidade menor do que a média e bem menor do que você pode ter por conta própria. E por que que fundos multimercados é bem normal ter uma rentabilidade menor do que a média e menor do que você investindo por conta própria. O que acontece? Todo fundo de investimento, quando a gente vai lá investir em um fundo de investimento, independente se aquele fundo tá tendo valorização, tá rentabilizando de forma positiva, tá rentabilizando de forma negativa, tá tendo desvalorização, a gente tem que pagar uma taxa chamada taxa de administração, tá? Que basicamente é, geralmente na casa dê 2% ao ano, tá? Então, imagina só, se foi lá, tá investindo, tá ganhando dinheiro, show de bola, 2% ao ano você tem que pagar todo ano pro gestor, que é a pessoa que pega o seu dinheiro e gerencia, tá? Todo ano tem que pagar 2%, subiu, show, 2%, caiu, 2% é igual. Então se caiu 8, tem que pagar mais 2, vai cair 10. E assim por diante, se ficar anos em queda, os fundos de ações, as ações já ficaram 9 anos em queda, e aí você fica perdendo, ainda tem que estar sempre pagando lá os 2% ao ano. Normal, por quê? Você tá pagando o trabalho daquele gestor. Então aqui a gente já vê que é, pega uma torneira de dinheiro e abre um pouquinho, abre um pouquinho a torneira, você vai ver aquilo ali pingando, tá despejando dinheiro fora, que poderia estar na sua mão, tá despejando dinheiro fora. Aí tem uma outra taxa que é cobrada desses fundos ativos, que basicamente é a taxa de performance. O que é essa taxa de performance? Essa taxa de performance é uma beleza, uma maravilha pros gestores. Por quê? Olha só. Taxa de performance só é cobrada quando você tem uma rentabilidade acima da média. Então, poxa, é um primeiro olhar, interessante. Eu quero pagar a taxa de performance, eu invisto por meio de fundo, porque aí significa que eu tenho uma rentabilidade acima da média. faz sentido, só que olha que interessante esse negócio. Geralmente essa taxa é 20%, tá? Sempre gira no entorno aí de 20%. Se um fundo dê investimento em ações, por exemplo, a média das ações durante o ano de 2020 se valorizaram 2,92%, tá? Aí, digamos que um fundo, ele teve uma rentabilidade de 12,92%, 10% a mais. Então, desses 10% a mais, 80% é seu, 20% fica com o gestor, porque ele conseguiu ter uma rentabilidade acima da média. O engraçado é que, poxa, se eu tô investindo por meio do fundo, tô pagando já uma taxa de administração. O meu objetivo, se eu invisto por meio do fundo, é ter uma rentabilidade acima da média. É óbvio, só que ainda é mordida uma parte do meu ganho acima da média, que na minha visão, se eu tô investindo por meio de fundo, é uma obrigação. Pelo menos a minha visão é essa. Se eu não investiria na média. Se eu quero acima da média, eu vou pra um fundo. E aí, eu sou mordido, a minha rentabilidade é mordida, é comida, se o fundo cumpre a sua função, que é ter uma rentabilidade acima da média. Agora, se tem uma desvalorização no fundo, aí o prejuízo é todo teu. Não tem taxa de performance reversa. Aí o prejuízo é 100% teu. Não fica 20% do prejuízo pro gestor. Então, interessante isso, né? Ó, dá mais uma voltinha na torneira de dinheiro. Vai começar a aumentar esse fluxo de dinheiro indo embora, indo pelo ralo. Você já tem a taxa de administração, geralmente 2% ao ano. Você tem agora a taxa de performance. Sempre que render a obrigação, que é acima da média, você tem que deixar 20% pro gestor. Se tiver rentabilidade negativa, aí o prejuízo é todo teu. Então, é um pouquinho mais de dinheiro que tá indo embora. Além disso, a maioria dos fundos, eles seguem uma metodologia de risco chamada VAR. O que é VAR? É a abreviação de Value at Risk. Value at Risk. O que é Value at Risk? Basicamente, é uma medida de risco com base na volatilidade. Então, quando um fundo de investimento, ele tá passando por um momento de muita volatilidade, exemplo, tem um momento que vem uma forte queda nas ações e o fundo, ele tem uma desvalorização muito forte. O que que acontece nesse cenário? Se bater no máximo de volatilidade que ele pode ter, o que que é volatilidade? É a mudança do preço dos investimentos durante um período de tempo. Isso é volatilidade, é oscilação. É a medida dessa oscilação. Então, se cada fundo no seu regulamento tem um limite de VAR. Ah, o VAR, a volatilidade máxima do fundo é 6%, é 8% e assim por diante. Se tiver uma queda nesse tamanho, automaticamente o fundo, ele é, pela sua regulamentação própria, ele é obrigado a vender investimentos durante aquela queda. Por quê? Porque ele precisa reduzir a volatilidade do fundo. Então, não cabe ao gestor pensar, agora é um bom momento pra eu me desfazer? Não, ele precisa se desfazer justamente no momento que tá caindo. Justamente no momento que provavelmente é um bom momento pra investir. Por quê? A lógica de todo investidor pra conseguir ganhar dinheiro é, eu compro quando cai e eu vendo quando sobe. Então, se tá caindo, tem que prestar atenção, opa, será que eu não devo comprar mais? Será que eu não devo investir mais? Só que o gestor, ele não pode nem parar pra pensar. Ele precisa se desfazer pra ele voltar pro limite de volatilidade dele. E aqui a gente dá mais uma torcidinha, mais uma volta na torneira de dinheiro, aberta, escorrendo pelo ralo. Por quê? Porque o gestor é obrigado a vender investimentos em queda quando atinge a volatilidade máxima dele. Terceiro ponto, então. Terceiro ponto. Quarto ponto. Os investidores que investem por meio de fundos de investimento são investidores que naturalmente não se aprofundam no assunto investimentos, que não sabem investir. Geralmente, quem não sabe investir tem essa visão de, meu Deus, o investimento tá caindo, a pessoa se desespera. Principalmente se não souber estar sempre em alta. Principalmente se não tiver investimentos que se valorizam, mesmo quando as ações caem, as antiações. Vê ali todo o seu dinheiro despencando, todas as ações despencando e se desespera. E cobra providências do fundo. Poxa, vocês têm que fazer alguma coisa. E aí os investidores ficam pressionando o gestor, o próprio fundo de investimento, pra eles tomarem providência pra parar de ter queda. Como que o gestor é remunerado? Vamos ter uma visão do todo, gente, pra gente conseguir entender por que é esperado que um fundo renda menos que a gente. O que acontece? Olha só. Como que o gestor é remunerado? É o negócio dele, não tô julgando ele, tá? Mas a gente tem que entender o processo pra tomar as melhores decisões. Ele é remunerado, quanto mais dinheiro tem investido no fundo, mais ele ganha com a taxa de administração. Certo? Então, poxa, se eu invisto, eu tenho que pagar uma taxa de 2% ao ano. Quanto mais dinheiro eu tiver investido no fundo, mais ele ganha. Independente se tiver alta e queda. Então, por causa dessa forte pressão dos investidores, toma providência, para com as quedas, faz alguma coisa pra voltar a render dinheiro. e muitos grandes investidores, pessoas que não investem por conta própria, mas tem um patrimônio muito grande, porque construíram um negócio empreendendo, porque ganharam herança, porque decidiram não se dedicar a isso por algum motivo, o cara diz, ó, tô vendo meu dinheiro derreter. Essa pessoa que tem bastante dinheiro, que ganhou em um outro lugar não investindo, ela também não sabe investir. e ela, ó, dá um jeito nesse negócio aí, senão eu vou tirar o meu dinheiro do fundo. Só que se muita gente tirar o dinheiro do fundo, o gestor para de ter remuneração. Então, muitas vezes, não vão ser todos os fundos, mas muitos fundos, muitas vezes, eles cedem a pressão dos investidores. E eles, junto com essa atitude com base no limite de VAR, o Value at Risk, eles vendem ainda mais investimentos em queda no momento que era pra estar comprando, com o lucro de outro investimento que estava em alta, só que eles também não sabem se proteger assim, eles também não se protegem assim. O que acontece? Eles vendem ainda mais investimentos em queda. e aí eles tomam decisões de curto prazo pra agradar os investidores e não cair a remuneração deles, eles têm que pensar no negócio deles, na gestora de investimento, o negócio não pode quebrar. Eles vendem mais investimentos em queda e eles comprometem a rentabilidade de longo prazo fazendo o que os investidores estão querendo, mas que não é a melhor decisão pro fundo. Por quê? Pelo risco que eles correm de ter menos dinheiro investido no fundo, eles vão ter remuneração pra aquilo ali. Então, é mais uma torneirinha de dinheiro aberto. É mais uma torneirinha de dinheiro aberto. Mais uma outra torneirinha de dinheiro aberta. Quando os fundos se desfazem, a depender do tamanho do fundo, existem fundos bilionários muito grandes. Eles vendem uma grande quantidade de ações. E se eles estão vendendo muito, isso faz com que os preços das ações caiam ainda mais e eles vendam por preços ainda mais baratos. Então, mais uma giradinha nessa torneira de dinheiro vazando pelo ralo. Taxa de administração, taxa de performance, limite de VAR, limite de volatilidade, pressão dos investidores. E pra manter a sobrevivência do fundo de investimento, o gestor muitas vezes cede essa pressão e toma decisões de curto prazo que atrapalham a rentabilidade a longo prazo. A rentabilidade nos próximos 5, 10 anos. Isso vai minando, vai ferindo essa rentabilidade a longo prazo, porque ele começa a vender nos momentos das quedas pra acalmar o investidor que tá ameaçando ele de tirar o dinheiro dela. E, como ele vende muito, uma grande quantidade, ele acaba levando esse preço ainda mais pra baixo. E fazendo o que? Vendendo e derrubando o preço, vendendo ações por preços ainda mais baixos. Tem uma outra situação. Já demos 5 voltas nessa nossa torneira de dinheiro aberta vazando pelo ralo. Mas não para por aí, tem mais. Um fundo de investimento, ele tem muito dinheiro na mão. Ele tem dinheiro de milhares, dezenas de milhares de pessoas, às vezes. Então, é muito natural a gente ver fundos de investimento bilionários, tá? Imagina o seguinte, vamos imaginar o cenário agora de um fundo de ações, fundo de investimento em ações, que tenha 10 bilhões na mão, 10 bilhões de reais pra investir. Aí, lá na política de investimento desse fundo, ele decide investir em 20 ações diferentes. Que daí fica 5% do dinheiro em cada ação, tá show de bola. Então, vamos pegar 10 bilhões e vamos dividir por 20. Vai dar 500 milhões de reais. Então, ele tem que investir 500 milhões de reais em cada fundo de investimento, tá? Esse é o problema que ele tem que investir. Só que o que acontece? Quantas empresas têm ações na Bolsa hoje? Quantas ações têm disponíveis na Bolsa hoje? Cerca de 400. Quantas empresas o fundo é capaz de comprar? Umas 30, 40. Esse fundo que eu tô te falando. Por que umas 30, 40? Basicamente, porque ele tem muito dinheiro na mão. E quando ele tem muito dinheiro na mão, ele tem uma desvantagem. O próprio Warren Buffett, que eu te mostrei agora há pouco, que fez aquela aposta com o Ted Sides, que ele ganhou 2 milhões de dólares, ele, quanto maior foi ficando o patrimônio dele, e mais foi diminuindo a rentabilidade dele. Por quê? É natural. Quanto maior o patrimônio, numa escala multimilionária, bilionária, mais diminui a rentabilidade. Por quê? Porque quando o patrimônio é muito grande, esses investidores só conseguem investir nas maiores empresas da Bolsa. E as maiores empresas da Bolsa foram aquelas empresas que justamente já foram pequenas e já cresceram, que não tem mais um potencial de rentabilidade tão grande. Imagina, com 500 milhões, esse fundo, ele consegue comprar ações da Petrobras, da Vale, do Itaú, do Santander, empresas gigantescas. Mas ele não consegue comprar ações de empresas pequenas, de uma empresa que vale 1 bilhão, por exemplo. Senão ele vai comprar metade da empresa. Se ele der uma oferta para comprar metade da empresa, o preço da ação vai voar, vai disparar, porque quem tem ação vai ver, o cara quer comprar metade da empresa? Tá bom, eu vou duplicar o preço aqui se ele quer comprar tanto assim. E aí o preço da ação dispara. Então ele não consegue. Dentro de 400 possibilidades, ele fica concentrado só em 30, 40 ações que ele pode investir. E qual você acha que é o tipo de ação que mais se valoriza no longo prazo? as ações de empresas pequenas ou as ações de empresas grandes? Qual você acha? Vou te mostrar. Dá uma olhada aqui. Nessa linha azul, você está vendo o índice Bovespa, que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Te expliquei agora há pouco. E esse cálculo da rentabilidade média é dada com base nas maiores empresas da Bolsa. Então, quando essa linha azul está indo para baixo, significa que os preços das ações estão caindo. Se essa linha azul está indo para cima, significa que os preços das ações estão subindo, das ações das maiores empresas da Bolsa. Nessa linha laranja, é diferente. Esse aqui é o índice de small caps. O que é small cap? É pequena small cap, pequena capitalização, capitalização de mercado. O que significa isso? Empresas que têm os menores valores, as menores empresas da Bolsa. Então, os 15% menores empresas da Bolsa, as 15% menores empresas da Bolsa, estão aqui representadas por essa linha laranja. O que a gente consegue perceber aqui? Quando essa linha laranja desce, significa que as ações estão caindo na média das empresas pequenas. Quando essa linha laranja sobe, significa que na média os preços das ações de empresas pequenas estão subindo. Peguei aqui, só para você ver, esse índice começou a ser medido aqui no final de 2018 e início de 2019. Então, estou pegando, fazendo uma comparação desses dois índices, desde que eles surgiram. Olha só, as ações de empresas pequenas se rentabilizam mais do que o dobro do que as ações de empresas grandes. E esses fundos, eles conseguem investir nas empresas pequenas? A maioria deles, só nas grandes. Por isso que é natural, natural, que o investidor, pessoa física, que investe por conta própria, esse consegue investir nas empresas pequenas, que ele tenha uma rentabilidade maior do que os fundos. Por quê? Porque ele consegue entrar justamente e investir em ações que tenham maior potencial de crescimento. Uma empresa super grande que domina o seu setor, que é líder de mercado, muita gente bate palminha e diz, ah, eu vou pegar essa empresa. Essa empresa não tem mais tanto potencial de crescimento. Se eu souber selecionar ações de empresas menores, que tenham um amplo espaço para crescer ainda, que não vale 100 bilhões, 200 bilhões, que vale 1, 5, 2, 7, essa empresa pode ser uma das próximas que vai valer 100 bilhões e ela multiplica por 10 vezes, por 15 vezes com o passar dos anos, no intervalo de 5, no intervalo de 10 anos. E eu jogo no bolso o quê? 1.000%, 1.500% de valorização durante esse período de tempo. Certo? É muito normal ter ações de empresas pequenas que se valorizam assim pra caramba. Durante 5, 10 anos se multiplicam por 10 vezes, por 15 vezes. isso é natural acontecer, isso não é uma raridade. Por quê? Porque são empresas pequenas, tem o maior espaço para crescimento. As empresas grandes não tem tanto espaço para crescimento assim. Então vamos lá. A gente deu mais uma volta nessa torneira. Agora tá correndo o dinheiro indo pelo ralo. Taxa de administração, taxa de performance, VAR, pressão dos investidores, fundo de investimento que toma a decisão de curto prazo, além disso, o fundo, como ele vende muito, ele influencia e derruba mais o preço da ação. Além disso, ele não consegue investir em empresas pequenas, só em empresas grandes e as pequenas se valorizam muito mais que as empresas grandes. E mais dois pontos importantíssimos. Quando a gente investe por conta própria, a gente tem isenção do imposto de renda sobre o lucro com ações. Você sabia que você não precisa pagar nenhum centavo do imposto de renda sobre o lucro que você tem com ações? Nenhum centavo. Nenhum centavo. Se você vender até 20 mil reais em ações por mês. Se você não ultrapassar esse limite, você não precisa pagar nenhum centavo do imposto de renda. Totalmente legal. É um incentivo que o governo dá para os investidores. Agora, se você investir por meio de fundos, se você investir em fundos de ações, você vai pagar 15% do imposto de renda. Se você investir por fundos multimercados, você vai pagar no mínimo 15, mas pode chegar até 22,5%. Tem uma outra charada. Se você, quando você investe em ações, você tem direito a receber dividendos. O que são dividendos? São parte dos lucros das empresas. Quando você comprou uma ação de uma empresa, você é mais um dono daquela empresa, mais um sócio daquela empresa. Então, se eu sou dono do negócio, eu tenho direito a receber uma parte do lucro desse negócio. Faz sentido, não faz? Com certeza faz. Então, sabendo disso, o investidor pessoa física não precisa pagar nenhum centavo do imposto de renda sobre o rendimento dos dividendos. Um investidor pessoa física não precisa pagar imposto de renda sobre o recebimento de dividendos. Investidor pessoa jurídica, no caso fundo, no caso uma empresa, tem que pagar imposto de renda sobre os dividendos. Então, é mais um benefício que você tem, 100% legal, um incentivo que o governo dá para você investir por conta própria, que vai fazer, se você investir por meio de fundo, mais duas. A gente deu oito voltas na nossa torneira de dinheiro aqui. Oito voltas. Todos esses pontos que eu te comentei. Taxa de administração, taxa de performance, VAR, pressão dos investidores por providência de curto prazo, o acatamento desses fundos de investimento, dessas providências, esse grande volume de vendas que faz o preço das ações caírem, eles vendem a preços mais baixos. Os fundos são grandes demais para conseguir investir nas ações que rendem mais no longo prazo. Imposto da renda sobre o lucro com ações, imposto da renda sobre dividendos e até quando a gente fala em fundo imobiliário, que é um outro investimento que tem na Bolsa, o fundo imobiliário nada mais é que um investimento indireto em imóveis. E aí, quando eu invisto no fundo imobiliário, eu recebo aluguel mensal, isento do imposto da renda, pessoa física, nossa, investindo por conta, direto na minha conta. agora, se o investimento for por pessoa jurídica, que é o caso do fundo, por exemplo, tem que pagar imposto da renda também. Então, imagina, eu quero que você faça o seguinte exercício, quando acabar esse vídeo, quando você acabou, você levantar da cadeira, levantar do sofá, não sei onde é que você está agora, primeira torneira que você vê, primeira torneira, você vai lá e dá oito voltas na torneira. Se não cair muita água, você me avisa, que eu estou ficando louco. Agora, imagina, exatamente isso acontece com o seu dinheiro. Quando você investe por meio de um fundo de investimento, você dá oito voltas na torneira de dinheiro. Você deu aqui, sete, oito, deu oito voltas. Esse dinheiro vaza pelo ralo, vaza pelo ralo. É por isso que não é que você seja melhor em analisar investimentos do que um gestor profissional. Não significa que você, que tem uma profissão que não tem nada a ver com o mercado financeiro, tenha uma capacidade de análise melhor que um gestor profissional. Apenas você tem muito incentivo, muito incentivo, você não precisa pagar taxa nenhuma, você paga menos imposto ou até não paga imposto de forma 100% legal. Você consegue investir nas alternativas mais rentáveis que os fundos não conseguem. Você não tem um limite de volatilidade para te atrapalhar, certo? E você não precisa prestar conta para ninguém. Então, se você está incomodado com o resultado que você está tendo a curto prazo, você não é obrigado a vender o que está caindo. Você simplesmente para e pensa o que eu estou fazendo errado, vou corrigir a rota. O gestor, ele não pode parar e pensar. Aí é engraçado, tem gente que mostra assim, olha só essa ação dessa empresa super grande, quanto ela se valorizou. E a gente, quando não tem um conhecimento um pouco, um pouco superior, um pouco além do superficial, a gente olha, caraca, se rentabilizou, vou investir nessa ação. Sabe por que ela subiu tudo isso? Porque ela era pequena antes. Então, você não tem que investir nela porque ela cresceu para caramba. Você tem que investir numa outra que pode crescer para caramba, que é pequena ainda, não é que ficou grande. Você quer transformar uma pequena em grande. Assim, você vai ter uma grande valorização. Em que tipo de fundo faria sentido eu investir? Fundo de ações, será que faz sentido? Não, não faz sentido. Por tudo que você já viu aqui. Ah, Vinícius, e se eu investir na média? Você pode investir na média. Você pode, por exemplo, pegar e investir no índice Bovespa, no índice de Small Caps, só que aí você vai ter que pagar imposto de renda, sendo que você não precisaria. Você vai ter que deixar lá 15% do seu lucro que poderia ficar com você, certo? Você poderia alcançar seus objetivos 15% mais rápido. Você poderia se aposentar 15% mais rápido. Você poderia fazer a viagem que você quer fazer 15% mais rápido. Você poderia comprar a casa que você quer 15% mais rápido. Por quê? Você está pagando dinheiro para o governo sendo que você não precisaria. Porque legalmente você consegue investir por conta sem pagar imposto de renda. Totalmente legal. Além disso, dentro desses fundos não tem qualidade ali. É simplesmente vamos pegar o bolsão das maiores empresas aí bota tudo no sacolão. Vamos pegar o sacolão das menores empresas bota tudo no sacolão. E aí é aquilo ali. Você está com um monte de saco de batata. Você não consegue ver a batata. Se a batata está com mofo ou não está com mofo. Você vai comer a batata. Se você quer comer batata com mofo, come batata com mofo. Eu não vou comer batata com mofo. Eu seleciono as ações para eu ter aquelas que vão me dar uma rentabilidade maior do que a média. aí faz mais sentido. Então investir em fundos de ações não vejo nenhum sentido na minha cabeça. Investir em fundos de investimento por exemplo multimercado. Multimercado por exemplo só o fundo multimercado é aquele que investe em ações renda variável e renda fixa também ou só num deles ele tem uma flexibilidade maior. Então na minha visão só vai fazer sentido se eu quiser investir em ouro por meio de um fundo multi-mercado com estratégia específica focada em ouro que tem uma política de investimento adequada que tem uma baixíssima taxa de administração 0,1% então baixíssima mesmo. Aí pode vir a fazer sentido. Agora se for um tipo de fundo multimercado que quer superar a rentabilidade média que é um mix ações renda fixa você já sabe é o mesmo bolo que eu te comentei agora há pouco. Fundo cambial se eu quero investir em dólar por meio de um fundo cambial se tiver uma política de investimento adequada se tiver baixa as taxas de administração pode fazer sentido. Agora tirando isso aqui aí fundo de investimento pra que eu terceirizar os meus investimentos? Faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum. Se eu tiver algum fundo de investimento de renda fixa taxa 0 como o fundo DI do tipo simples com taxa 0 da administração que é aquele que eu coloco a minha reserva de liquidez aí essa peculiaridade você enxerga que tem 100% dos fundos de investimento aí tem uma fagulha lá bem no cantinho assim ó bem no cantinho aqui ó 0,01% dos fundos faz sentido baixíssima taxa política adequada o meio mais eficiente de investir em onde eu quero investir por causa do método de investimentos que eu sigo lá aí esse mar aqui ó de fundo de investimento com certeza não colocaria nenhum centavo lá porque mais do que rentabilidade mais do que rentabilidade menor que você vai ter se investir por meio de fundos tá segundo os dados que a gente acabou de ver isso fica muito nítido isso fica muito claro você nunca vai ter paz investindo por meio de fundos e na minha visão os investimentos é uma confusão danada é muita gente fala uma coisa fala outra a gente fica nesse negócio onde que eu invisto meu Deus tem tanta possibilidade quando tinha pouca possibilidade de alternativa de investimento era ruim hoje é demais é um mar de confusão e quando a gente vê uma chacoalhada nos investimentos a gente vê uma queda se eu tô investindo por meio de um fundo eu não tenho controle sobre aquilo eu não sei o que o gestor vai fazer eu não sei se ele realmente vai vender pouco se ele vai vender muito vai pegar o momento de queda e vai fazer a minha queda ser ainda maior eu não tô no controle daquilo sabe e quando eu não tô no controle de uma situação eu não fico em paz porque eu não sei qual atitude que vai ser tomada a partir dali pensa no seguinte eu não sei se você passou por um episódio como esse mas eu já passei tem uma pessoa dirigindo não sei se você dirige imagina que você dirige você tá dirigindo tá viajando e aí beleza você tá numa subida e você tá indo tranquilo quando você vê tá chegando lá no topo da subida você tá vendo tá vendo uma caminhoneta aqui ó vai bater de frente com você na sua direção você motorista você faz o que dá um sinal pisca pra direita vai pro acostamento deixa a caminhoneta passar tranquilo você tem controle da situação a pessoa que tá no carona ela fica de cabelo em pé ela fica maluca 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 por quê? ela não tá no controle ela fica muito mais nervosa do que você porque você tá no controle da situação quando você tem o domínio da situação você fica tranquilo porque você sabe o que tá fazendo quando você não tem o domínio da situação quando o poder de decisão não tá na tua mão tá na mão de outra pessoa você fica nervoso preocupado ansioso porque você não sabe o que vai acontecer a partir dali você queria pegar logo aquela direção puxar pra cá e virar pra direita só que não é você que manda ali então pra você que ter seria os investimentos resta e só resta o que outras pessoas podem fazer por você e você tem que se contentar com o resto você tem que se contentar com o resto você tem que se contentar com o que as outras pessoas fazem com o que o gestor faz por exemplo e você não pode reclamar porque foi você que decidiu investir no fundo só que você não vai ter paz porque você talvez tenha uma ideia quero fazer tal coisa com o meu dinheiro mas você não consegue fazer e quando você vai resgatar o seu dinheiro de um fundo um fundo multimercado um fundo de ações você pede hoje e você consegue resgatar daqui 30 ou 60 dias e o dinheiro a quantidade de dinheiro que você decidir resgatar que falou lá quero resgatar sei lá tenho investido 10 mil quero resgatar 10 mil esses 10 mil eles podem continuar em queda por 30 dias e você conseguir resgatar 5 mil 6 mil não é na hora que é definido ali o valor do resgate é 30 dias depois é 60 dias depois então você está totalmente sem controle você está com o trem desgovernado como é que você vai ter paz se você não controla o seu resultado entende? de onde que vem a tua tranquilidade a tua paz mental ao investir quando você tem controle quando você não depende de fatores externos quando você não depende de ninguém quando é você que constrói o seu resultado aí você tem paz mental resultado você já viu tudo que eu te falei nesse vídeo aqui e você tem tranquilidade e quando você sabe o que tem que ser feito você não tem confusão assim como você viu o Rodrigo o Rodrigo imaginava que por ter um bom contato com a gerência do banco ele ia conseguir ter uma rentabilidade maior porque tinha profissionais ali só que na prática ele viu que o rendimento não vinha porque essa penca de voltas na torneira que eu acabei de te falar quando ele foi por conta própria com o método certo ele já começou a ter resultado e tem uma sacada ainda mais profunda que eu quero fazer você refletir o teu dinheiro investir não se trata de dinheiro investir se trata das tuas possibilidades ou das tuas limitações vamos lá investir não se trata de dinheiro investir se trata das tuas possibilidades ou das tuas limitações da quantidade de sim que você diz pra você pra suas vontades pros seus desejos pra sua família e da quantidade de não que você diz pra você pros seus sonhos e pros sonhos da sua família investir muitas vezes a gente olha dinheiro lucro beleza mas qual o reflexo o dinheiro ele é um meio e quando você decide terceirizar o seu investimento claramente a quantidade de sim a quantidade de não que você dá pra você pros teus sonhos e pros da tua família não é uma prioridade que você tem na sua vida não é com base no que você fala não é com base no que você pensa é com base no que você faz porque eu não observo o que as pessoas falam eu observo o que as pessoas fazem quando uma pessoa deixa dinheiro parado na poupança quando uma pessoa não tem não toma a decisão de ela dominar os seus investimentos ela tá me dando uma mensagem clara dizendo assim Vinícius não é uma prioridade pra mim realizar os meus sonhos e os da minha família porque o controle do meu dinheiro da minha rentabilidade dos meus investimentos tá na mão de uma outra pessoa que eu nem sei quem é não tá na minha não sou eu que tô lutando pra construir a vida que eu quero ter não sou eu que tô querendo dizer mais sim pra minha família pro meu filho pra minha mulher pro meu marido essa não é uma preocupação minha eu terceirizei isso eu joguei pra fora eu vou investir com menos resultado com menos paz com menos tranquilidade com menos segurança e deixando de focar no que é mais importante pelo menos na minha visão no que se refere a investir que é você conseguir construir um patrimônio grande o suficiente que você consiga verdadeiramente ter a vida que você quer viver que você fecha o olho e consegue enxergar aqui ó tá nítido você consegue enxergar a vida que você quer ter o que você quer fazer a casa que você quer ter onde você quer morar o carro que você quer ter as experiências que você quer ter os lugares que você quer conhecer você consegue enxergar é só você fechar o olho se você terceiriza o seu investimento isso passa a não ser mais uma prioridade você tá priorizando não tá priorizando algo extremamente importante na tua vida e e eu gosto de deixar isso muito claro porque essa é a minha pegada eu não te ensino a multiplicar o teu dinheiro dinheiro pra ter mais dinheiro eu quero que você viva a vida que você sonha e que talvez você tenha até esquecido que essa vida é possível tenha desacreditado só que se você tomar as rédeas e não demanda muito trabalho não uma hora por mês no máximo você precisa pra investir só que investir não significa não se trata de dinheiro se trata da quantidade de sim que você diz pros teus sonhos e pros sonhos da tua família ou da quantidade de não que você diz pros teus sonhos e pros da tua família certo gente se você realmente curtiu esse vídeo aprendeu coisas novas aqui conseguiu extrair coisa prática faz o seguinte agora aqui embaixo tem algum botão de curtir like, gostei um coraçãozinho clica nele porque assim as redes sociais distribuem pra mais pessoas esse vídeo é assim a gente consegue levar essa mensagem pra mais gente se você conhece pessoas que precisam desse conteúdo compartilha direto com elas manda em grupo do whatsapp só não deixa essa mensagem morrer aqui combinado? e aproveita e já me segue no instagram meu instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius se você tá me assistindo pelo youtube também se inscreve no canal ativa o sininho aqui todo aquele negócio pra você receber as notificações de todos os vídeos que eu posto diariamente pra te ajudar tá sempre em alta é isso aí a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço e até mais